MÚSICA 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 Gente, tudo bem? Estamos aqui no Mercadona E as minhas amigas esteticistas Falaram que tem Produtos muito bons pra skin care Aqui no Mercadona Então eu vou dar uma olhadinha E vou mostrar pra vocês Olha, tem esses batons aqui Fix Lips 6 euros, 4 euros Color Fix As cores normais Brilho Verniz de unha E esse aqui Ah, esse aqui eu queria, ó Iluminador Mas eu queria pra botar Abaixo dos olhos Abaixo dos olhos não Na língua d'água inferior Vamos ver essa sombra aqui Aqui é eyeliner Que eu nunca vejo nos lugares Tá, isso é um pouquinho da maquiagem Do Mercadona Agora vamos ver a parte de skin care Rastro hialurônico pros olhos Ótimo 2,50 Diminui as bolsas e as olheiras É isso Deli Plus 2,50 15 ml Esse aqui descongestiona e ilumina 6 euros Sérum hidratante de ácido hialurônico 7 Ácido hialurônico concentrado Ó, zampolos 4,50 Deixa eu ver isso aqui Spray Fresh 3 unidades 3 euros Esse aqui pescoço e decote 6 euros Anti-Aid Revitalize a estrutura 6 euros 6 euros Acido hialurônico 4 euros Olha Creme reparador 6 euros De Ouro Não consigo abrir Creme gerador FS10 De ouro As ampolinhas Anti-rugas 2 euros Caviar 6 euros Isso aqui é BB Queen da Garnier Tá normal Base pré-pálvulas Poros e matifica Creme antivermelhidão Creme hidratante Com ativo calmante Aqui Esfoliante facial Ilumina as impurezas Isso aqui é preciso Gel limpador purificante Loção de limpeza Hidratante fluido 13,50 Tem máscaras Para Para o rosto 1,80 Vários tipos de máscara Tem toalhinhas Demaquilantes 1 euro Acho que eu vou ver Pele seca Sensível Acho que eu vou pegar Umas coisinhas E experimentar Para vocês Máscara Equilibrante Gel secador Esfoliante de limpeza Profunda Não com medo Higiênico Hum Isso aqui achei interessante Isso aqui eu vou ter que ver Depois Gel Demaquilantes Para os olhos Hidratante facial Ah não É leite de limpeza Tônico Água de aveia Esse é tipo Uma água termal Ah tem esse aqui Que é Hum Um kit Kit de entidade 13 euros Várias coisinhas Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é Antistrias Reafirmante Deixa eu ver Anticelulite 4 euros Efeito frio Não sei se é bom Creme anticelulite Redutor 6,90 Redutor intensivo Anticelulite Aquele ali também Antimanchas Alô e velho Alô e velho Bom Vou ter que ver Qual que vai se adaptar mais Para mim Daí depois eu mostro para vocês Qual que eu peguei Ó gente Vou pegar esse aqui Que é esfoliante corporal De coco Parece bem bom Vamos ver Esfoliante corporal Aplicar sobre a pele úmida Esse aqui é bom Que dá para Acho que dá para aplicar No banho Ah não Ou seca também Tanto faz Ah enxaguar Não é melhor no banho Então Esse aqui 4 euros Esse aqui é coisa de anticelulite Redução de medidas 3 euros É o mais baratinho Eu tentei em vários Mas esse aqui é o mais barato Vamos ver Esfoliante facial Peguei esse aqui também Que é o mais baratinho Que é 2,50 Esse aqui E Essa Hidratante para pele Creme regenerador celular Com ouro E não sei o que mais FPS 10 Esse aqui é 6 euros É um dos mais carinhos Mas É para regenerar as rugas Porque os outros Não tinham regenerador Era mais Para quem tem pele De menos de 30 anos Aqui tem uns perfuminhos 2,50 Esse aqui Vamos ver Não estou sem enxagir Não Está aqui agora Na minha pele Vamos ver se é bom Olha Tem coisa de baunilha Ai que delícia Coco Vamos ver de coco Adoro de coco Nossa Coisa boa Dizem que as coisas daqui São muito boas Amora É bonzinho Vamos ver Esse aqui de maçã Ai Esse aqui é maravilhoso Parece o perfume Que eu tinha Aqueles de maçã Acho que eu vou pegar Isso para mim 4,50 Deixa eu ver Ai nossa Esse aqui é ruim Esse aqui é muito ruim Vamos ver esse aqui De peonhas Ruim 6 euros Horríveis Eu gosto de coisa mais doce Esses aqui Esses aqui já são bonzinhos 9 Esse aqui é bom Vamos ver se aqui A embalagem parece bonita É bom Vamos ver se aqui É bom também Ruim Horrível Gente tem até serinha Para depilar Quem tiver a panela 4,75 Ali Várias As bandas prontas Tem também Muito legal Ó gel Lembra a gente estava Procurando gel Pós depilatório 3 euros Creme Para depilar Muito legal Realmente tem coisa diferente Da outra vez A gente não prestou Muita atenção Ó aqui tem uns Complexos Vitamínicos E não sei o que lá Antioxidante Com colágeno Coisa para cabelo e unha Coisa de soja Melatonina para dormir Valeriana Ginseng Tomamos valeriana Eu acho Vou ficar mais calma Levedura Sal de fruta Fibras Queima gordura Café verde Não sei o que Coisa para emagrecer Liporredutor Controle de calorias Controle de calorias Ômega 3 Nossa Muitas coisas Aproveitando que eu estou no Mercadona Aqui Vou mostrar para vocês Isso aqui também Essa bebidinha de cereja Que eu peguei para experimentar Aqui o Mercadona Aqui o Mercadona tem coisinhas diferentes O Mercadona é espanhol E ele veio para Portugal Aqui pelo menos para o Porto Há pouco tempo Então tem umas coisinhas diferentes E sempre me falaram Que o skincare é muito bom Então por isso que eu peguei Uma coisinha para corpo E uma de rosto Para poder mostrar para vocês Deixa eu mostrar aqui Outras bebidinhas A gente toma normalmente Aquela Summer's Bee E aqui Que é uma sidra E aqui também tem umas sidras De vários sabores diferentes 90 cêntimos Vinhos e coisas Azul Não é a garrafa? É O que é isso? Deixa eu ver na frente Moscato É um Moscatel Eu acho Tem várias coisinhas legais Um chazinho verde Um troço doido Deve ser bom Esse aí de morangue Olha aqui os bolos Enorme 12 euros 8 euros 13 euros Tem as rosquinhas ali 2,80 2,80 Essas rosquinhas Cururidas Vários bolinhos Nossa senhora Uns docinhos Surtidos 5 euros Pastel de nata 35 Tem rolinho Primavera Que eu amo Chamusse Isso aqui é muito bom Gente Quem puder experimentar É muito bom Pastel 13,20 Tudo Aqui aqueles nuggets Cordon Bleu 2,70 Hambúrguer de frango 2,95 Coisinha de espinafre Que legal 1,70 Ressol tem nada com pau aqui Tem em todo quanto é lugar 1,75 Um padrão de carne Lasanha 3,50 Aqui também tem as nossas pizzas Ali a pizza sem glúten Minha mãe vai se esbaldar nas coisas sem glúten aqui Quando ela vier pra cá 3 euros Sem glúten e sem lactose Eu quando começar a parar com essas coisas também Pizza vegana Que legal 3 euros Essa aqui Queijo e presunto 1,80 4 queijos 2,25 Espinafre 1,80 Pizza deep americana Olha que morrechada com queijo cheddar na maçã 3,25 Queijo cheddar na maçã Essa aqui é rechada com outro queijo Pizza tomate e queijo Gorgonzola Olha que legal Mãe Tu que tá vendo esse vídeo Aqui ó Tem a coisinha pra gente fazer pizza A partir quando tu vier pra cá Sem glúten Que beleza Olha aqui Os petit gâteau 1,70 3 euros Ai meu Deus 1,30 Essas tipo umas tortas Assim Gente é muito barato Muito barato 2,65 Esses sorvetinhos 1,80 Esses aqui 2,65 Olha que delícia Esse aqui Nossa Esse aqui deve ser muito bom 2,65 Esse sorvete Meu Deus Picolé De soja 100% vegetal Ai coisa boa Pera aí Esses aqui Os mini Aliás Sem adição de açúcar De não sei o que 2,30 Esses aqui Muito top Olha que isso aqui 2,80 Esses aqui 2,50 Parece tipo aqueles Que são 20 reais É esses aqui Só que é 12 12 mini Nossa Olha que isso aqui 8 2,80 Show de bola Ai que beleza Olha 2,60 12 Desse aqui Mini 1,70 6 Olha aqui Os salgadinhos Que tem aqui Na mercadona Nachos 1,00 Doritos 1,70 Esses outros Nachos aqui De guacamole Esses nachos De Abacate 1,10 Uns molhinhos 1,70 Vamos ver Vamos ver Isso aqui Tiras fritas 65 Garfitos 80 centimos Olha Olha o que Isso aqui 80 centimos Esse Esse É mistureba Para a gente Provar Isso aqui Cuquitos 80 centimos Bolitas Bolitas Tu viu tudo Bolitas Suquidos Bombitas É assim que eu gosto As coisas Tudo do jeito que eu falo Entendeu Já me identifico Olha Olha Esse aqui É com Cebola E salsa Snack Gamba É que Mas é que Normalmente A gente pega Pringles Por esse preço Por que Será que Esse aqui É branco Assim Esse aqui Não frito Ingredientes naturais 1,45 Oto Resmin Para quem gosta 1,65 Ai Olha Que delícia Esse aqui Tem sabor De Cogumelo Pelo que eu vi Assim Da coisa Vamos ver Esse aqui De batata Doce Limão E pimenta Ó Tem aqui Da marca deles De Ramon Deixa eu ver Ai Essa aqui Tem jeito De cebola Eu gosto Dessa textura Assim Ó 1 euro Essa daqui Ó Nossa Olha Que legal Aqui também Tem para comer Para 2,50 Hambúrgures Pronto Para comer Tem bifana Aqui Que é tipo Um hambúrguer Só que com pedacinhos De carne Hambúrguer Com queijo Hambúrguer Com queijo 2,50 É que é Menininho Legal Mas é feitinho Agora Eu acho Tem aqui Sushi Tem coisinha Para fazer Salada Ali Tu escolhe O que tu quiser Pega com Boquinha Escolhe o que tu quiser Muito show Bebidinhos Bebidinhos Tchau Tchau Tchau